Ali, tem que calafetar com massa plástica. Primeiro para colar, segundo para calafetar. A gente vai preparar a massa plástica agora. Já vai colocar, tira a cunha, ela assenta na massa plástica. Assim que a massa plástica se emborrachar, a gente corta e depois faz uma limpeza com um produto muito especial. Que vocês vão ver depois o que é. Até para isso a cunha serve. A cunha é muito chusa. Ela serve para nivelar o piso. A cunha é muito chusa. Ela serve para tudo. É calçular. Outra coisa, a função da cunha maravilhosa, travar aquela porta que o vento fica abrindo. Isso, joga ela ali. Tem um amigo nosso que já falou desse assunto, né? Tem um amigo nosso que já mencionou isso aí. Já mencionou. A cunha só serve para travar a porta. Mas está bom. Exatamente. Mas serve para uma finalidade de coisa. Aí aqui atrás a gente passa também. Dá bem. Outra coisa recomendada. O Franz tem bastante produto aqui para isso. Que é tipo de um silicone ou um PU. Calafeta todas essas juntas aqui, ó. Por trás. Para quê? Para não ocorrer vazamento. Porque a massa plástica é rígida. Pode ser que com o tempo ela resseque e acabar trincando a massa. Uma ferramenta super cara, viu, pessoal? Muito cara. Cara, difícil de achar. Nossa, difícil de achar pra caramba. É a lâmina do estilete, pessoal. O Davi já tem um kitzinha. Já para fazer e trabalhar com granito. Já vem com a kitzinha. As lâmina avulsa. Laminazinha avulsa. Não tem coisa melhor para cortar a massa plástica que isso aqui, velho. A lâmina é fininha, né, faz? Mano. Sai. Só assim. Aí o excesso a gente tira com esse produto caro aqui. Esse é caro. Pensa num produto caro para tirar o excesso de massa plástica. Aquilo ali, pessoal, é álcool de posto. Eu fui ali no posto agora, peguei dois reais de álcool. Pra você ter uma ideia. Ali tem dois reais de álcool. Tem dois reais de álcool. Que não é só álcool também, né? Tem um pouco de água, mas beleza. E depois que o Davi aplica a massa, ela emborracha. Fica assim, ó. Tá emborrachada. Tá emborrachada. Aí, aquele resíduo final a gente tira com álcool de posto. Aí tira o excesso, ó. Faz fregar. Sem dó. Tá, pegando escondido da patroa. Com certeza, com certeza. Se você quiser na obra estopa, é o melhor para ocupar esse tipo. Estopinha. Estopinha. Como a gente tá num sábado, não deu tempo de comprar estopa, não deu pra comprar nada. Isso é os paninhos da patroa mesmo. Agora, pessoal, a calafetação ali, ó, em volta toda. E já colocou os frontões. O frontão tem rebaixo. É por isso que aqui tá cortado, que aqui vai o rebaixo. O frontão, ele vai, acho que dois centímetros acima aqui, ó. Já vou dar um acabamento. Depois é só rejuntar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.